Tamo aqui no Mapeu Dourado Pro com o Cabrinho do Guerreiro Titan e o Bec de Roboticon Todos nós temos que ir no local de Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Sous-titrage ST' 501 Vire à direita. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vamos lá. 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 Vamos lá.